Olá, meus amores! Estou de volta hoje com mais um remédio para você que sofre com reumatismo, dores reumáticas. É um excelente remédio natural para você. E se você também está sofrendo de artrite, artrose, bico de papagaio, hernia de disco, dores na coluna, dores nas articulações, dores nas juntas, sacajuntas todas inflamadas, doloridas, onde toca, está dolorido, está doendo. Este remédio é especial para você. Eu vou te ensinar como você vai tomar nos primeiros dias e como você vai continuar tomando para manter a saúde dos seus ossos, dos seus músculos, dos seus nervos para sempre. Ok? É muito fácil, são três ervas. A primeira é o capim-limão, no Brasil, conhecido como capim-santo e capim-cidreira. Então, capim-limão, erva príncipe para você que está em Portugal. A outra é manjericão. Aqui tem muito, tanto ela verde, eu acho no supermercado, se eu tenho aqui muda dela verde, como desidratada. Então, você vai usar manjericão, erva príncipe, capim-limão, capim-cidreira, capim-santo, folhas de louro e alho. Esses quatro juntos, com três doses, você já vai ter um alívio, assim, tremendo, de mais ou menos um 80%, 90%. Vai aliviar as suas dores. E você vai continuar tomando. E com isso, vai acabando as suas dores. Tá bom? Vou te ensinar como eu fazer o chá. É simples de fazer. E vou te explicar como você vai tomar no seu dia a dia. Coloca um litro de água para ferver no seu fogão ou na sua chaleira elétrica. Você vai colocar agora os dentes de alho. Você vai colocar cinco dentes de alho. Os meus estão bem grandinhos, tá vendo? Cinco dentes. Com cascas. Não tire as cascas, tá bom? Coloque para ferver. E também vai colocar junto as folhas de louro. O resto não, tá? A erva príncipe, o capim-limão e o manjericão é só depois. Vou pegar aqui, ó. Três, cinco folhas. Tem umas maiores, outras menores. Apenas cinco folhas tá bom. Cinco folhas de louro com cinco dentes de alho. Tá? Se tiver grande, não tem problema. Se as suas cinco folhas de louro tiver grande, melhor ainda. Não tem problema não. Pode deixar. Então vamos colocar agora, cozinhar um pouco, uns cinco minutinhos. Não deixe passar cinco minutos. Começou a ferver, conta aí. Cinco minutos você vai desligar para poder colocar o resto. Tá bom? Então vamos deixar ferver. E daqui cinco minutinhos eu volto com você. Passou cinco minutos? Desliga o fogo do seu fogão ou a sua chaleira. Deixa passar um minutinho só para sair esse vapor para colocar as ervas, tá bom? Você vai colocar duas colheres de sopa de capim-limão. Duas colheres. E o nome científico dele é este aqui. Agora, manjericão. Manjericão, para quem não conhece, é este aqui. Seu nome científico também é este aqui. Você encontra em tudo que é lugar. Você pode usar tanto as verdes como desidratadas. Você vai colocar também duas colheres de sopa de manjericão. Manjericão é excelente para acabar com dores nas articulações. Se tiver com as articulações inflamadas e as juntas inflamadas, você vai ver, com poucos dias, no mesmo dia você já vai sentir a língua da dor. Você começou a tomar de manhã, quando for de noite você já não vai ter a dor de ontem. Pode ter certeza disso. Esses quatro juntos aqui é um abenço. Coloca agora a ferver mais um minutinho. Pronto. Ferveu um minutinho, você desliga a chaleira ou o seu fogão e deixa esfriar. Então daqui a pouco eu volto com você. E você que não conhece o pé de louro, o pé de louro é este aqui, tá bom? O nome científico do louro é este aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Assim que você ver, já esfriou um pouquinho, já está morno, já dá para você tomar o seu chá, você vai dividir essa porção que ficou, porque ela ferveu cinco minutos antes. Aí depois você vê mais um minutinho. Então ferveu seis minutos no total. Você não tem mais aqui um litro de chá. Então você vai dividir essa porção que está aqui em três doses, para você tomar três doses no dia. Você vai tomar uma pela manhã, não precisa ser em jejum. Tomou seu café ou tomou com o café a sua xícara de chá. Pode ser no horário do café, com o seu lanche, já tomar como se fosse um café. E pode tomar também logo após o seu café, tá bom? Então de manhã, uma xícara. A outra xícara você vai tomar meia hora após o almoço. E a outra xícara, meia hora após o seu jantar. Você vai fazer isso durante 15 dias. Você no outro dia, você já não vai estar sentindo as dores que você sentiu no dia anterior. Mas mesmo assim, continue tomando. Faça o tratamento de 15 dias para desinflamar os seus nervos, para desinflamar os seus músculos, para não voltar de novo. Então você toma hoje, dá uma melhoradinha, amanhã você para, vai voltar de novo, porque não sarou ainda, apenas aliviou. Então você começa a tomar hoje, tomar 15 dias, até desinflamar seus músculos, seus nervos, seus ossos, a coluna parar de doer mesmo. Você aliviar o seu corpo. Então depois de 15 dias, você vai tirar duas doses e vai continuar tomando apenas uma dose no dia para manter você saudável, sem dor, o resto da vida. Pode tomar uma xícara. É gostoso? Eu adoro esse chá. Então é chá de manjericão, com capim-limão, ou erva príncipe, folhas de louro e alho. Todos os dias. É uma benção. Eu tomo normalmente, sem estar sentindo dor. Sempre eu tomo uma xícara, sempre eu faço. Eu faço aqui agora, eu vou tomar com certeza. Eu já adoro chá e é excelente para desinflamar o corpo. Às vezes está com alguma coisa inflamada que não sabe. Aí quando acontece, a pessoa deixa, vai ficar coisas mais graves. É assim não. Estou sempre tomando, então nunca fico inflamado. É muito bom. Aí a minha dica então para você. Você que não está sentindo dor, que quiser fazer para tomar uma xícara no dia, pode fazer sem problema algum. tanto o manjericão como o capim santo, o capim cidreira, a nossa erva príncipe e a folha de louro são excelentes para desinflamar as nossas articulações, as nossas juntas, os nervos, o músculo, acabar com dores de artrite, artrose, dores da coluna, bico de papagaio, hernia e disco. Então que é dor que você tiver nos nervos, os músculos, os ossos, esses remédios aqui vão acabar com essas dores, vão acabar com essas informações. Pode ter certeza disso. Realmente esse chá é uma benção. Ok? Tá aí então a minha dica para você. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.